Oi, fumaça, tá tudo bom com vocês? Gente do céu, já começa chorando, né? Gente do céu, chegamos a um milhão de inscritos aqui. Nós somos um milhão de gente. Eu não sei o que falar com vocês, gente do céu. Eu tô feliz, tô muito feliz, mas... Eu não sei nem o que eu tô sentindo. Gente, quando eu comecei esse canal, o meu sonho era só... Ganhar um dinheiro que desse pra pagar minhas contas, desse pra viver... Viver na internet. E eu achei que... Que ia chegar até um... Uns 10 mil inscritos no máximo. E... E agora vendo... E tem 10 mil pessoas... Que escreveu e depois disso nós chegamos a um milhão. Eu não sei nem o que falar, gente do céu. É um sentimento super estranho, uma coisa que eu nunca senti. Eu achava que quando chegasse a um milhão... A semana passada a gente já... Já... Sabia que ia chegar, né? Mas eu... Eu achava que ia ser... Ia ser normal. Mas daí... Agora à noite eu fiquei olhando... Hoje é domingo, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui no domingo. Dia 12 de setembro. E eu fiquei olhando e foi chegando e foi dando um aperto no coração porque... Se for pra prestar atenção... É um milhão de vezes que alguém viu um vídeo meu... E ficou tão feliz. Deu risada. E daí... Decidiu se inscrever. Daí apertou lá o botãozinho de... De inscreva-se, né? Gente, eu não tenho palavra pra agradecer a vocês. Porque vocês mudaram minha vida. Hoje eu sou tão feliz gravando vídeo aqui. E pensar que nós somos tanta gente. Eu moro numa cidade de... 4 mil inscritos... 4 mil inscritos, não. Quem dera. O povo da minha cidade é um ou outro que tá inscrito. Eu moro numa cidade que tem 4 mil habitantes, gente. Eu não consigo imaginar tanta gente junto, um milhão. É muita gente. É muita, muita, muita gente mesmo. E... E pra chegar numa situação dessa, de nós ser um milhão aqui... Eu tive que abrir mão de tanta coisa. Né? Deixar tanta coisa de lado. Mas fiz feliz. Fiz feliz, né? Gente, eu não sei o que dizer pra vocês. Eu não sei o que dizer. Eu gostaria que vocês sentissem agora, do fundo do coração dos seis. Que vocês sentissem abraçados. Um abraço bem forte. Em cada um dos seis que se inscreveu aqui. Porque, às vezes, pra essas coisas... Eu peço todo vídeo pra vocês se inscreverem. E parece que é uma coisa tão, assim... Né? É só apertar o botão. Mas se vocês soubessem a diferença que faz pra nós que faz vídeo... Quando vocês se inscreve... Vocês têm a capacidade de mudar a vida das pessoas. Assim como vocês mudaram a minha. Eu acho que faz seis anos que eu decidi fazer um canal... Pra tentar... Ganhar um dinheirinho aqui na minha cidade. E ficar perto da mãe. Pra não precisar ir embora pra cidade grande pra trabalhar. Pra ficar entregando currículo. E as pessoas não chamam a gente. E se chamam também. Tem que ficar morando lá. E hoje eu sou tão feliz por causa de poder morar perto da mãe aqui. Morar na cidade que eu nasci. E graças... Graças a vocês que tudo isso acontece. Então... Do fundo do meu coração mesmo, gente do céu. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por vocês que se inscreveram. Obrigado por vocês que trouxeram gente aqui pro canal. Graças a Deus o meu sonho era só viver do canal. Isso já tá acontecendo faz um tempo. E eu não sei o que esperar agora, Fubá. Porque assim... Chegar um milhão de pessoas aqui... Nós temos um canal tão grande desse jeito. É uma coisa que nunca nem passa pela minha cabeça. É uma coisa que é assim... Parece tão distante, tão longe. E nós somos agora um canal de um milhão. Eu não sei o que esperar. Eu não sei o que... O que vier agora, gente. É só... Acrescentar. Porque... Eu não me imaginava chegar numa situação dessa. Eu não me imaginava que um dia... O canal ia crescer tanto. E eu não consigo imaginar... Mais que isso. Eu não sei. Eu não sei nem o que dizer pra vocês. Eu só preciso agradecer mesmo. E dizer pra vocês que sábado... Eu vou fazer uma live bem bonita pra vocês. E esse tempo... Essas três semanas que eu estive trabalhando bastante. Eu estive produzindo... Eu vou tentar fazer uma live bem bonita pra vocês. Eu estive produzindo uma live com bastante... Personagem. Tentei fazer uma coisa bem bonita. Bem especial pra vocês. Comprei uma roupa nova. Pra poder estar bonito pra vocês no dia. Porque vocês merecem que eu faça alguma coisa especial, gente. Tudo que está acontecendo na minha vida. Graças a Deus. Graças a vocês. Eu estou conseguindo juntar um dinheirinho pra mim. Que um dia eu vou comprar uma casa. Graças a Deus. Tudo mês. Eu posso ajudar a mãe também. E... Eu preciso... Tudo isso graças a vocês. Só pelo fato... De vocês virem assistir meu vídeo. Eu nunca imaginei que tanta gente ia gostar. Mas eu sou muito grato a todos vocês que gostam de assistir eu. Eu estava imaginando como que eu ia fazer um vídeo de agradecimento aqui pra vocês. Eu lembro quando... Há muito tempo atrás, quando eu vi... A Kéfera chegar num milhão. E ela pulava de alegria. Ela vendo o canal dela chegar. E eu falei assim... Deve ser tão... Deve ser tão maravilhoso, né? Chegar no que ela chegou. Pensei naquela época. Mas eu nunca nem imaginava... Que um dia ia acontecer comigo isso também. Mas eu não sou a Kéfera, gente. Eu sou chorão. Não consigo. Eu não sei. Não sei o que falar pra vocês. Mas graças a Deus nós somos um canal de um milhão. Eu gostaria que todo mundo que se inscreveu... Esse um milhão de gente que se inscreveu aqui pudesse... Ver eu agradecendo hoje do fundo do coração. Não importa se vocês... Não assistem sempre. Mas acaba ajudando eu. Então, sábado, eu vou fazer uma live pra vocês. Uma live bem animada. Uma live... Bem produzida. Do jeito que eu gostaria de sempre fazer vídeo pra vocês, né? Meus amigos me ajudaram a fazer isso. E eu espero que vocês gostem. Do fundo do coração, gente. Eu espero que vocês gostem. Espero que Deus me dê saúde. E criatividade. Pra sempre falar alguma coisinha aqui que deixa vocês felizes. Porque os comentários dos seis... Que vocês deixam pra mim me deixam tão felizes. E... Quando vocês falam que ficaram felizes. Que deram risada com alguma coisa que eu disse. E às vezes eu fico olhando e eu fico... Meu Deus! Por que que estou dando risada disso? Mas eu falo não por... Por não gostar. Eu fico imaginando... É uma coisa que Deus manda. É um dom que Deus manda pra eu falar aquela coisa. E vocês dão risada com umas coisas que eu nunca nem imagino que alguém pudesse dar risada. E daí eu fico imaginando... Meu Deus! Por que que vocês dão risada nisso? E eu acho engraçado que... Eu falo coisas que eu nem imagino que sejam engraçadas. E vocês dão risada. Ai, gente do céu! Mãe, eu preciso dizer de novo. Sinta-se abraçado. Um abraço bem forte. Se você estiver assistindo esse vídeo agora. Um abraço bem forte. Bem demorado. Um beijo no fundo do coração de vocês. Sinceramente, vocês mudaram a minha vida. E hoje... Hoje vocês me deram uma felicidade muito grande. Nós chegamos no marco, né? Eu acho que é um sentimento... Igual outro dia eu tava conversando com um amigo meu. E ele falou... O que que você sente? Eu falei assim... Eu não sei. Eu falei pra ele... Talvez... Eu não sei. Eu acho que às vezes você estorce mais até que eu. Porque eu vou fazendo vídeo, fazendo vídeo, fazendo vídeo. E eu não sei, gente do céu. Eu acho que é como se a gente tivesse... Vencido na vida. Não sei se isso pode se encaixar nesse lado. Não sei, gente. Eu não sei. Eu não consigo mais falar pra vocês. Explicar o que que eu tô sentindo. É uma felicidade muito grande. Misturado com um pouco de alívio. Um... Uma coisa... Parece que a gente chegou em algum lugar. Eu não sei onde que nós cheguemos, por favor do céu. Mas... Nós somos um canal de um milhão de inscritos hoje. Nós somos um canal grandão. E... Ah, eu não sei, gente do céu. Eu só tenho a agradecer e chorar. Só isso. Obrigado mesmo do fundo do coração, gente. Desculpe chorar, mas... Ai, como que não chora, gente do céu? Obrigado do fundo do coração, gente. Eu vou preparar um vídeo melhor pra vocês. Esse aqui tá parecendo... É... Comercial de colírio, né? Só tem... Só tem choradeira. Mas obrigado mesmo do fundo do coração, gente. Obrigado cada um de vocês que tá aqui assistindo. Obrigado a todos vocês que ajudam, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. E tchau, fubá! Sorria sempre!